A Prefeitura Municipal de Araruama realizou nesta sexta-feira, dia 27 de fevereiro, a cerimônia de inauguração da Unidade Básica de Saúde de Bananeiras e também das novas instalações da creche municipal Ilka Maria Duarte. O prefeito Miguel Giovanni e a deputada estadual Márcia Giovanni visitaram as instalações da Unidade Básica de Saúde de Bananeiras e também da creche municipal Ilka Maria Duarte. É um orgulho para nós, do governo, inaugurarmos hoje a UBS aqui, dando dignidade a essa comunidade, uma UBS toda equipada, consultório médico, exames preventivos, para descentralizar lá da UPA. Então a comunidade aqui está de parabéns e também a creche aqui, entregando a creche Ilka toda reformada, remodelada. É mais um orgulho para essa comunidade, isso foi compromisso do nosso governo. Então aqui vai ser um centro, educação, saúde e lazer. De acordo com a Secretária de Saúde, Rejane Silva, a Unidade Básica de Saúde de Bananeiras tem o objetivo de descentralizar os atendimentos da UPA e do PAN de Araruama. Eles não vão ter mais a necessidade de sair daqui de madrugada, de ficar enfrentando filas, vão estar desafogando tanto a UPA quanto o PAN com todos esses nossos atendimentos que vamos ter aqui. Então a gente só tem a agradecer o apoio, a ajuda de toda a comunidade, o apoio de toda a equipe da saúde. Nós temos hoje, então, focando Bananeiras como uma unidade onde nós vamos ter atendimento médico, atendimento médico clínico, atendimento médico que vai atender a saúde da família, onde nós prestaremos serviços à comunidade. Hoje nós iniciamos uma jornada de trabalho. Teremos também como apoio especialistas, teremos futuramente o atendimento odontológico. Hoje nós conquistamos o conforto maior para a nossa querida população. Tudo, 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 tudo. Eu achei tudo muito bonito, tudo muito bem feito, com muito gosto e muito carinho. Eu que não conhecia o Miguel Giovanni, entrou no meu coração tanto filho como a Márcia. Tenho nada a reclamar. Não tínhamos ônibus, não tínhamos água, não tínhamos luz, não tínhamos coleta de lixo. Hoje temos tudo, não é isso? Hoje temos tudo. Para nós, que somos da comunidade, para a gente, vai ser um benefício, porque estamos tendo a saúde mais próxima. A gente não sai daqui para procurar a Aruama, porque nós temos agora a UBS aqui em Bananeiras. Então, para a gente, para a comunidade, é um benefício muito bom. E falando sobre a creche também, entendeu? Os moradores daqui de Bananeiras, em Guabinha, que são mais próximos. Então, para a gente, é um ganho que a comunidade está tendo, um grande benefício. Nós só temos a agradecer.